Cut across, cut across. Agora aqui vocês viram uma curiosidade, vocês viram que o som mudou? Cut sozinho. Agora cut com a cross ficou cut across. Por quê? Em inglês, palavras curtas, palavras pequenas de uma sílaba só, que acabam com a letra T de tatu, tá? T de tatu. Quando a palavra a seguir começar com vogal, tiver som de vogal, como o Y algumas vezes, ele vai ter um sonzinho meio que de R. R de Rá, R Ró, Rú, mas não o R forte. Aquele R, Rá, Ré, Rí, Ró, Rú, Itararé, Itariri, Torodó, Itururu, Garapa, Guaraná, Guarita, né? Esse tipo de R fraquinho. Então aqui vai ficar, olha lá, cut across, cut across. Cut across significa o verbo to cut mais a palavra cross se transformando num phrasal verb. Cut across é fazer a rota mais curta pra algum lugar. O famoso cortar caminho, tá? Então o cortar caminho é esse cut across. Então olhem só, fazer a rota mais curta. Cut across the park to save time. Cut across the park to save time. Quer dizer, corte através, corte caminho pelo parque para economizar tempo. Corte caminho pelo parque para economizar tempo. Cut across, cortar através no sentido de economizar tempo, fazer a rota mais curta. Cut back, tá? Agora o cut back. Cut back. Reduzir algo. Reduzir algo. Como assim reduzir algo? O governo irá reduzir nos gastos, né? O governo irá reduzir os gastos. Cut back, reduzir. Eu não sou surfista, apesar de adorar o esporte, ser fã, de assistir. Eu acho que eu sou leve demais, muito magro. Então não consigo me equilibrar direito na prancha. Até ou a prancha flutua demais ou eu afundo que nem um alfinete, né? Tem uma manobra que eles falam, eles falam no português cut back, né? Cut back, né? Reduzir. É de fazer uma manobra que você reduz a distância, né? É na onda, né? Corta ela para reduzir a distância de um ponto ao outro. Continuando. Cut down. Cut down. Consumir menos. Quer dizer, quando você fala que você tem que consumir menos alguma coisa, olha esse exemplo aqui. I have to cut down on sugar. I have to cut down on sugar. Eu tenho que cortar o açúcar. Quer dizer, é o que vocês falam no português, comer menos, né? Eu preciso comer menos açúcar. Mas aí não é comer menos no sentido de quantidade, né? É reduzir menos tal coisa, né? Então, cut down, consumir menos. I have to cut down on sugar. Eu tenho que consumir menos açúcar. Cut in. Cut in. Aqui, olha como é que ficou. Win começa com vogal, letra I. E a letra T, né? A palavra curta, a palavra pequena de uma letra só, que acaba com T de tatu. Então, a vogal vai ter, ao emendar com essa vogal, vai ter aquele som de R. Então, ó. Cut in. Cut in. Dito rapidamente, fica cut in. Tá? Você tem que dar muito carim para a sua namorada, tá? Não esquece, dá bastante carim para ela. Então, cut in. Tá? Carinho, né? Esse som é no sentido de interromper, tá? Então, ó lá. Sorry to cut in on your conversation. Sorry to cut in on your conversation. Me desculpe cortar nem interromper a sua conversa, né? Então, cut in no sentido de interromper. Cut in to agora. Cut in to. Mesma coisa, ó lá. Som de T vira R, fraquinho, com I. Cut in to. Cut in to. Tá? Adentrar cortando. Adentrar cortando algo. Então, ó lá. The doctor cut in to the patient. The doctor cut in to the patient. Pronuncia aqui, ó. Apesar de ser com a letra T, a palavra paciente em inglês, se pronuncia patient. Tá? Como a palavra paciência também é patience. Tem esse som de X. Patient. 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 Então, ó. The doctor cut in to the patient, né? O médico, o doutor, cortou, né? Fez uma incisão no paciente. Cut in to the patient. Então, quer dizer, adentrar uma superfície cortando, tá? Caraf. Caraf. Remover cortando. Esse caraf é o equivalente a vocês de cortar fora, né? Cortar fora algo. Remover algo cortando. Então, vejam só. I have to cut off the branches. I have to cut off. De novo, aquele som de Rzinho, ó. Caraf. 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 I have to cut off the branches. Eu tenho que cortar fora os galhos. A palavra branches é galhos, tá? Pessoa que trabalha em banco costuma falar que a agência, em inglês, né? Chama branch. Porque é a ramificação, né? Da empresa, né? Então, é normal as pessoas usarem a palavra galho pra se referir também a uma filial de uma agência, uma filial de uma empresa. A gente também usa a palavra galho. Branch. A ramificação. O tronco é a principal e branches são as agências, são as filiais. Então, I have to cut off the branches. Eu tenho que cortar fora os galhos. Próximo. Mais uma começa com o vogal. Então, o mesmo som de Rzinho. Cut out. Cut out. Cut out. Parar de funcionar ou dar bronca em alguém. Ou dar bronca, já vou explicar. Mas eu dei um exemplo aqui com parar de funcionar. Olha lá. The engine cut out by itself. The engine cut out by itself. O motor, engine, é motor, sinônimo de motor. Então, o motor desligou, parou de funcionar, desligou sozinho. By itself. Sozinho. O motor desligou sozinho. Cortar a potência de algo, desligar algo. E o cut out também é dado para dar bronca. Quando você quer falar para alguém, para com isso, né? Cut this out. Aí já tem o som de T, porque eu coloquei o this entre os dois. Corte isso out. Quer dizer, para com isso. Cut this out. Então, você pode dar bronca também usando o cut out. Cut through. Atravessar algo cortando, tá? Cut through. Atravessar algo cortando. They cut through the wall. Eles cortaram através da parede. Através do muro. They cut through the wall. Tá? Eles cortaram através da parede. Através do muro. E a última com cut, nós temos aqui. Cut up. Cut up. Picar em pedaços. Ela cortou o cartão, né? Ela picou o cartão em pedaços. Ela picou o cartão em pedaços. Picar em pedaços. Cortar em pedaços. Algo que você corte em várias partes. Então, vejam só quanta coisa dá para fazer. Quantos phrasal verbs você pode mudar totalmente o sentido só usando o cut e mais algumas palavrinhas, tá? E aí, eles se transformam em phrasal verbs. Vamos repetir todos eles? Só para vocês gravarem? Vamos lá. Cut across. Cut across. Cut back. Cut back. Cut in. Cut in. Cut into. Cut into. Cut off. Cut off. Cut out. Cut out. Cut through. Cut through. Cut up. Cut up, all right?